Música Participe do programa, mande seu recado Use conversas.cruzadas Arroba tvcom.com.br Ou venha pelo twitter Arroba conversa cruzada No intervalo o Adão Santos E o Renato Manfoi mandaram seus e-mails E o Adão Santos trouxe uma questão Para todos os debatedores Fernando Henrique, Lula e Dino Não são todos da mesma cepa? Não praticam todos o mesmo viés liberal Apesar do discurso de Dino e de Lula Renato Manfoi, de outra parte Sustenta um Estado mais forte Mas mais forte num segmento Num segmento da justiça e da polícia e do presídio Porque ele quer que as pessoas dormam na laje do presídio Falando especialmente nos corruptos e tudo mais Por falar em corruptos E que devem dormir na laje do presídio Me sacode também uma inquietação como cidadão brasileiro Sempre estamos atrás dos corruptos Os corruptores realmente escapam entre os dedos E continuam financiando as próximas campanhas de todos os partidos Sempre se vê uma grande empresa Prestando contas Porque este é o modelo Financiando todas as candidaturas Empreiteira, por exemplo Financia da Dilma É o mais modesto candidato Por quê? Obviamente, com qualquer que seja o presidente A empreiteira vai pretender ter seus negócios E depois também a empreiteira está lá botando dinheiro Ou tirando dinheiro do Cachoeira Ou o Carlinhos Cachoeira é o dono da empreiteira Este modelo nós temos que revisar Ou estou errado, Osterman? Temos que revisar este modelo urgentemente, Brito Está absolutamente correto Mas é essencial que nós compreendamos Que este modelo de corrupção absurda Que temos no Brasil, infelizmente Ele se alimenta justamente dessa relação promíscua Entre Estado e setor privado Que só é possível, por sua vez Pela excessiva abrangência do Estado na nossa sociedade Se não houvesse tamanha quantidade de fatores políticos A serem manipulados por pessoas de índole duvidosa Não teríamos tamanho e nível de corrupção A regra é clara Onde o Estado é menor, existe menos corrupção E onde o Estado é maior, em geral, se tem mais corrupção É óbvio que daí se pode levantar exceções a essa regra Como os países escandinavos Que se diz, geralmente, que são países com um Estado grande Com um Estado bastante presente na economia Mas são, em primeiro lugar, países Que atingiram um nível de desenvolvimento político Que possibilitam um grau de transparência Que inveja qualquer país do mundo Como é o caso da Finlândia E são países também onde se usufrui um grau De liberdade econômica altíssimo O respeito à propriedade privada é muito grande Além do fato de serem sociedades culturalmente muito homogêneas O que as torna bastante menos propensas à corrupção Mas no Brasil, a corrupção é ligada visceralmente ao tamanho do Estado E a necessidade de empresas e indivíduos de contornarem as amarras Muitas vezes ilegalmente Acabam tendo que contornar essas amarras estatais Se utilizando de favores políticos Mas a situação é clara Onde há fatores a serem vendidos Haverá pessoas querendo buscar Um filósofo americano Jornalista americano, aliás Muito interessante Ele geralmente fala que Onde a compra e a venda de bens e serviços É definida por lei As primeiras coisas a serem compradas e vendidas Serão os legisladores Aquelas pessoas que vão definir Os termos dentro dos quais Bens e serviços serão consumidos Ou seja, se se inibe a livre iniciativa Vai se decidir Alguém terá que decidir De que maneira bens e serviços circularão na sociedade Porque de qualquer maneira eles circularão Então, nós acreditamos que A alocação por meio do mercado Tenderia a trazer resultados melhores e mais transparentes Ainda que pudesse Enfim, gerar desigualdades Mas essas desigualdades Que ao final das contas são De certa maneira Um resultado natural das transações Entre seres humanos Que são desiguais entre si Tem aspirações desiguais em suas vidas Tem aptidões desiguais Tem vontades desiguais Nem todo mundo quer ser tão rico Quanto o Eike Batista As pessoas querem ter mais tempo Para passar com as suas famílias Algumas pessoas Preferem se dedicar a carreiras Como é o caso meu e do colega E eu sou mestrando em ciência política Eu tenho plena Tenho plena consciência Do fato de que Existem outras carreiras Que certamente me dariam Uma compensação financeira maior Mas ao avaliar O seu objetivo de vida As pessoas geralmente Avaliam não só A compensação monetária Então eu acho que Somente no mercado livre A gente tem essa possibilidade De as pessoas buscarem Aquilo que lhes faz feliz Da maneira mais livre possível Ou seja A proposta do telespectador De nos lembrar Tudo isso é muito bonito Mas temos que achar Um caminho livre de corrupção Você adverte Não é só pela resposta pronta Do Estado na punição Mas também O enxugamento do Estado A diminuição do papel do Estado Colaborará com um novo cenário Sim Um ponto essencial também É o fato de que Pelo fato de o Estado Justamente se dedicar A tantas atividades O Estado O governo federal brasileiro Atualmente tem Quase 700 empresas Nas quais ele tem Participação acionária Temos 39 ministérios Um Estado desse tamanho Tem sua capacidade gerencial Altamente comprometida E acaba não podendo Se dedicar justamente A essas tarefas primordiais Que são a segurança E a defesa da vida Do cidadão e de sua família Pessoalmente eu não defendo Que pessoas durmam Na laje em presídios Como é o caso Do nosso presídio central Mas eu acho que no Brasil Falta muito a certeza da punição Isso seria um fator importantíssimo Para a redução de crimes E também um enfoque Mais direcionado do Estado Naquilo que ele realmente É necessário Guilherme A corrupção A corrupção está na mesa Como um dos entraves Para que o Estado brasileiro Dê à sua sociedade O que ela merece Do Estado brasileiro E de qualquer país É um ledo engano Achar que a corrupção É uma realidade Vivida somente Pelo Estado brasileiro Nos países africanos Lá O Estado é praticamente Inexistente E lá Há muita corrupção Porque o que prevalece lá São as questões De ordem econômica Extrai O bem In natura Leva Para os países Desenvolvidos Beneficia E vende Para os países Em desenvolvimento Em valores Mais caros E o que acaba gerando Todo um conjunto De relações econômicas Desiguais Que acabam Determinando O futuro dos países É óbvio Que o combate A corrupção Ele tem que estar Na agenda política De qualquer Estado De qualquer partido político Mas é bom Que se entenda Que O que combate A corrupção São instituições públicas Dotadas De prestígio No Brasil Está em andamento Sim Um processo De visualização Dos fios Por onde a corrupção Acontece Essa agenda No Brasil Da corrupção Ela está presente Também pelas medidas Que os governos Em todos os seus níveis Vêm tomando Vêm tomando Medidas No sentido de Bom Qualificar A Polícia Federal No Brasil A Polícia Federal Tem uma capacidade De intervenção direta Onde o Estado Não tem Toda essa capacidade De mediar Ou de dirigir A Polícia Federal Fosse isso Uma verdade Que o Estado Dirige a Polícia Federal E portanto Seria conivente Com a corrupção Não teria se Você quer dizer O Executivo Sobre o O Executivo Que a Polícia Federal É federal É o Estado Também Sim Quando eu falo O Estado É o Lato Senso O governo O governo O Executivo Ele faz parte Do Estado Então É evidente Que essa é uma agenda Importante Mas a agenda Civilizatória Do período É ver Em que condições Nós vamos produzir O desenvolvimento econômico Da nossa sociedade Há pouco Falava na crise Financeira De 2008 Mas Esse período De instabilidade Que se abriu No mundo inteiro Ele advém De outras duas crises Que hoje já não se fala Mais nelas Praticamente A crise do preço Dos alimentos Que ocupou A agenda Da primeira metade Dos anos 2000 E a crise climática Ambas São produtos De um modelo Societário Pautado Pela economia De mercado Onde Essa economia De mercado Acaba Introduzindo Na sociedade Necessidades Que nem sempre Ela necessita Não é Para cometer Uma cacofonia Aqui Mas A verdade É que Quando tu compra Um aparelho celular Num mês Pagando 600 reais E dali a um ano Ele valer Menos de 100 Não há Racionalidade Econômica Que explique Esse tipo De giro Na economia Na verdade É a teoria Do valor subjetivo Essa teoria Do valor subjetivo Que está vinculada A valorização A utilidade Das coisas E que substituiu A valorização Do trabalho Acabou Levando A nossa sociedade Para esse brete Que hoje Tu vai conversar Com os analistas Internacionais Eles não sabem Para onde o mundo vai Alguns falam Em crise Terminal Do capitalismo Quero dizer Que eu não Não acredito Nisso Mas a verdade É que Muita coisa Está mudando E a gente Inclusive Precisa Recondicionar Os termos Do debate Dizer Dizer Que o Brasil É um país Pobre Ou subdesenvolvido Hoje Quando se tem Taxas de crescimento E de E essa mobilidade social Que a gente tem acompanhado De mais de 25 milhões De brasileiros Terem saído Das classes D e E Para uma Para uma condição Melhor De consumo Inclusive Isso É a representação De que sim Está em andamento Um novo Um novo processo Que é vivido Hoje Do mundo Na parcela Do mundo Que sempre foi Atribuída O atraso Então Se inverteu As coisas No mundo Em que a gente vive E a gente precisa Estudar mais isso Para compreender melhor Bruno Olha Eu acho Que é uma série De equívocos Tanto do ponto de vista Econômico Como do ponto de vista Político A crise Que nós estamos Enfrentando De alguma forma Que é a crise financeira Ela não foi causada Pelo capital Ela foi causada Por uma série De incentivos Que o Estado Forneceu E alguns empresários Aproveitaram Quer dizer Me parece Que O discurso É Que toda a iniciativa Privada Do mundo inteiro De alguma forma Fez com que essa crise Fosse acarrentada O que não é verdade No caso Dos Estados Unidos Houve uma série De regras Do governo americano Estimulando Demandas artificiais Com crédito barato Créditos Que não poderiam Ter sido concedidos Da forma como foram Porque Não havia produção De riqueza Compatível Com aquela concessão De crédito O Banco Central americano Fez uma série De lambanças Quer dizer É o Estado Definindo regras Que Geram incentivos As pessoas Sejam empresários Ou Pessoas De boa fé Que foram lá E tentaram empréstimos E obtiveram empréstimos Para poderem comprar Suas casas Incentivadas Por aquele Por aquele Por aquelas Informações Que foram passadas Pelo governo americano Essas pessoas Podiam Pegar esses empréstimos Porque o governo americano Garantiria Juros baixos Essas pessoas Foram Delibriadas Por uma Por uma decisão estatal Quer dizer Essa crise Obviamente Que você teve Um grupo De banqueiros Que se aproveitaram Disso E depois Não só se aproveitaram Desse período Artificial De crescimento Como depois se aproveitaram Para poder tentar Assaltar o Estado Para financiar Os seus próprios rombos Nem o liberal Que eu conheço Defendeu isso Sim Então isso é uma verdade Dizer que é Vincular a crise financeira De 2008 A uma Crise do capitalismo A um resultado De uma política liberal Não é verdade Essa crise financeira Que nós estamos vivendo É uma crise De governo De Estado A crise da Europa A crise de welfare state É crise de Estado As pessoas respondem A incentivos Eu acho importante Destacar Uma coisa Que é muito séria E que Nós estamos em 2012 Pelo que eu ouvi aqui Parece que a gente está Ainda pré-queda Do muro de Berlim O que é o mercado? O mercado Somos nós todos O pipoqueiro da esquina Que sai de sua casa Para empreender Que vende a sua pipoca É o sujeito Que é o indivíduo Que vende um picolé É o indivíduo Que prospera E monta uma empresa É um empregado Que tem um talento E tem uma vocação Empreendedora Sai da empresa Às vezes Numa posição Muito modesta Abre sua empresa Prospera E essa riqueza Mesmo que ele não queira Irradia pela sociedade Porque pelo fato De ele abrir uma empresa Ele vai contratar pessoas O mercado não é Uma entidade abstrata Que não existe Que pode ser responsabilizada Por todo mundo É o equívoco Muito comum Quando se fala Em mercado Iniciativa privada O capitalismo É sempre imaginar Que isso funciona Com um grupo de banqueiros Um grupo de empresários Que fumam seu charuto Cusam suspensórios E querem dominar o mundo Fazendo mal para todo mundo Se esquece que o mercado É formado por cada um de nós Inclusive consumidores Nós temos que ter a liberdade Não só de empreender E sermos estimulados A empreender Porque isso gera riqueza Para todo mundo Que está a volta Você tem exemplos Em comunidades Carentes De várias partes do Brasil Que montam Escolas privadas Que não são reconhecidas Pelo Estado Mas aquelas pessoas Que moram lá Fazem questão De pagar uma mensalidade Que é muito mais barata A deixar seu filho Em uma escola pública Que às vezes Em vez de formar Um cidadão Para aquela família Mais pobre Forma um bandido E é preciso Essa é uma confusão Muito específica Que é transformar O mercado Em um bode expiatório O mercado não tem gosto O mercado somos Cada um de nós Desde o pipoqueiro Ao grande executivo De uma empresa Vincular Livre iniciativa Ao livre mercado Ao grupo de banqueiros Que nesse caso Da crise Que foi citada Pelo nosso colega Se aproveitou De um incentivo estatal E fez tudo errado Isso é uma posição equivocada É uma contraposição Artificial Que eu acho Que não explica Absolutamente nada Não é uma crítica Substantiva Porque eu não Ataco o problema Uma outra questão Que eu acho Que eu acho grave E aí tem a ver Em falar do Estado Quando nós criticamos O Estado Nós criticamos Um grupo de pessoas Seja de um partido Ou de uma Enfim Um grupo Que não está Muito vinculado Ideologicamente Mas de alguma forma Se apoderam Via instrumentos Democráticos Perfeitamente eleitos Isso não é problema Mas essas pessoas Elas têm rosto Essas pessoas Se apoderam do Estado Transformam o Estado Como se fosse Uma propriedade pessoal Até nesses casos Em que o Estado É forte E a defesa aqui É nesse sentido Esse Estado É tomado por um grupo Uma elite Que fazem do Estado Aquilo que querem Privilegiam e beneficiam Quem eles querem É um capitalismo Ou um Estado De compadrio Nenhum liberal A favor disso Quando eu ouço Falar em Estado Forte Um Estado maior Do que tem agora Para a população Mais pobre É ainda pior Não é uma contraposição Entre um discurso liberal E as parcelas Mais pobres da população Isso é uma inverdade O que os liberais querem Só para terminar É que as pessoas Possam ter liberdade Para empreender Sair de sua situação De miséria E que essa prosperidade Possa atender O maior número Possível de pessoas Não há uma defesa aqui De um grupo Que se apodere Ou um dono do Estado Ou dos meios de produção Ou do que quiser chamar Para poder submeter A grande parte Da sociedade brasileira A uma condição De pobreza Isso é mentira Nenhum liberal Eu desafio Que incite Um liberal Um texto liberal Um autor liberal Que faça esse tipo De defesa Isso não é verdade Olha aqui A discussão É complexa Eu acho Primeiro Em relação A corrupção Corrupção Não é uma novidade Na história Do Brasil Desde a época colonial Que nós temos O problema Da corrupção E a corrupção brasileira Ela está relacionada Fundamentalmente A dois aspectos Grandes negócios Estado fraco É isto que gera A corrupção Eu acho que Na hora de ver Os problemas do Brasil É importante A gente não ter Uma visão muito ideológica Excessivamente Saturada De ideologia Porque isso não contribui Em nada Quando a gente vê O problema do Brasil Você pega por exemplo O Estado grande Estado enorme A grande abrangência Do Estado Eu pergunto Para o telespectador Principalmente Aquele que mora Na periferia Ele acha Que ele está Tendo muito Estado Ele encontra o Estado Ele encontra O posto de saúde A escola pública A segurança pública O acesso A habitação Ele encontra Ele não encontra Porque o Estado brasileiro Na verdade Ele é forte Para defender o capital Ele é uma fera Para defender a moeda Para tributar E canalizar aquele tributo Para pagar juros Da dívida Mas ele é fraco Para atender As demandas populares E este é o problema Que nós temos que ver Com muita clareza Em relação A crise Temos uma divergência Muito grande De visão E eu por ócio De ofício Porque eu sou professor De economia Eu tenho que ler Os relatórios Do FMI Do Banco Mundial Eu devia até Ter um adicional De insalubridade Por conta disso É a primeira vez Que eu escuto Que a causa da crise Não é o fundamentalismo liberal Primeira vez? Foi a primeira vez Que eu escutei A desregulamentação A causa Desta crise É a desregulamentação Do movimento de capital Isso é um consenso Todos acham isso Isso é a liberdade É a liberdade Do capital Que provoca Uma incontrolabilidade Dessas grandes empresas Desses grandes fluxos Não é a liberdade do capital Eu escutei você Com muita atenção Se você tiver dificuldade De escutar Você nunca vai saber O que eu vou pensar É esta incontrolabilidade Que gera De um lado Desigualdade Então você vê Entrou o neoliberalismo Pega qualquer país Estados Unidos Inglaterra França Qualquer país A desigualdade aumenta E um outro elemento Que vem junto Com a desigualdade É a instabilidade E a crise E você pega A trajetória do capitalismo Pós-80 E ele é Uma história Frequente de crises Isto tudo É exatamente Por este fundamentalismo liberal A ideia é que O mercado resolve tudo Não resolve nada Cria problemas gravíssimos Sociais Ambientais Morais E o que a sociedade Precisa E principalmente A brasileira É ter Uma organização Pública Para enfrentar Os seus problemas No caso do Brasil Os problemas São claros Qual é o grande Problema do Brasil A segregação social Esse que é o grande Problema do Brasil Um país cindido Pobre e rico Tem que enfrentar O problema da pobreza E enfrentar O problema da pobreza É fazer reforma agrária É fazer reforma urbana É dar emprego Para todo mundo Neste sentido O Brasil vai mal E teve uma primeira pergunta Que dizia o seguinte FHC, Lula e Dilma Não é o mesmo modelo? É o mesmo modelo São versões diferentes Do mesmo modelo É a versão troglodita De direita E a versão rosa O AVE Da esquerda Do modelo Do modelo Mas o modelo De debate político E o debate no Brasil Ele é muito ideologizado Estado, mercado Estado, mercado E a gente na verdade Tem que entender A história do Brasil A história do capitalismo A história do Brasil O momento do capitalismo Então eu acho excelente Esta oportunidade Eu quero fazer uma pergunta Eu quero fazer uma pergunta decorrente De algo que tu disseste agora Lá na primeira parte Quando se falou de tributo A manifestação do Plínio Foi no sentido De que o Estado Tem que arrecadar Para poder levar A todas as camadas Da população Os serviços públicos Mínimos e indispensáveis E agora Nesta oportunidade Tu falaste Na necessidade De reduzir a tributação Não Ou é apenas Como canalizar a tributação Não, não Eu devo ter sido Digamos, mal entendido Eu acho o seguinte O Estado tem que ter o tamanho Da necessidade do povo brasileiro E o povo brasileiro Precisa de políticas públicas E por isso Precisa de um Estado Forte E com recursos Para poder fazer Política pública E não ter que pedir Dinheiro no mercado Porque isto distorce Toda a política macroeconômica Então Essa é a ideia Que eu tenho Agora O que não pode É A arrecadação Ser canalizada Para pagar Os rentistas Então você pega Por exemplo Durante O governo Fernando Henrique Cardoso Que eu tenho O número na cabeça Os oito anos O governo brasileiro Gastou mais ou menos Oito por cento do PIB Só para pagar juros Juros da plutocracia brasileira É um volume equivalente A todo gasto Do Estado brasileiro Com Saúde E educação Então eu pergunto É correto Você tributa De maneira regressiva Paga mais o pobre Aí você pega Aquele bolo tributário E dá Para os rentistas E deixa a saúde Educação pública Do jeito que está Isso não é correto Ficou claro Não está no Arrecadar A sua preocupação Tem que arrecadar Como distribuir Que é a questão Tem que pensar As duas coisas Casadas Você tem que arrecadar O tanto necessário Para as despesas Necessárias Pergunta para o próximo bloco Como buscar Mais resultado fiscal Como buscar Uma política de juros Adequada Não é o que está Sob debate Que política seria esta Como trazer emprego Gerar empregos E ao mesmo tempo Diminuir o mercado Esta é a indagação Do próximo bloco Já voltamos E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo